E aí E aí Você tá me tirando mano Tá tirando o que? O que que você tá falando aí? Eu tô falando no Eu tô falando que você tá ouvindo Tô trabalhando no rm, vem no rj aqui Pra você ver ué Mano eu falei pra não cair Véi, você me ouviu não? Não cair Não cai Lá pra 2018, 2019 Mano você tá tirando com a minha cara Porra, não importa quando Eu tô falando não parceiro, eu tenho postura Que postura rapaz Opa salve salve Rapaziada Boa pra nós, boa pra nós Começa mais um vídeo pesado aqui no canal Ó já deixa o likezão e se inscreve No canal e me segue no Instagram Tá ligado? É poucas ideias Se não fazer isso O bagulho vai ficar louco Que ridículo cara E aí fi Beleza? Começa mais um vídeo pesadão aqui no meu canal Agora sim hein Uhuuu Mano e no vídeo de hoje Eu vou fingir ser um noia Um traficante Um malandro Mano só sei que eu vou tacar Terror nos aleator Vou deixar esputo da vida E aí jão, qual foi a parada aí? Qual que é a fita? Seu comédia Saco de erro Lugo RJ Bora Mais uma coisa Vocês tem que admitir O pai tá bonitão aí Conheço um cara que é da noite Da madrugada Que curte várias fitas Várias baladas Sem mais enrolação Bora pro vídeo Ó já deixa o likezão aí Se inscreve no canal E me segue no Instagram hein Arroba aqui no ponto tv E bora pro vídeo Uhuuu Trolei os aleatórios Fingindo ser um Zé Droguinha Versão Brasileira Que isso Se cai o bicho vai pegar Eu xingo Eu xingo Agressividade Eu me xingo FUDEU DE VEZ Cê tá me tirando mano Tá tirando o que Eu fico comédia Ajuda o maluco que tá doente Que isso Que isso Primeiramente Jogou aonde? Ficou na tua aí mano Pisa a pouco meu parceiro Pisa a pouco Pisa a pouco Jogou aonde Messa as suas palavras aí parça Messa as suas palavras parça Messa as suas palavras parça Se situa meu parceiro Se situa Chegou agora Chegou agora Chegou agora no jogo Quer falar de nós Aqui é o certo pelo certo fi Poucas ideias Da uma segurada aí Segura a sua emoção aí Cara Mó comédia aí Cara Olha Capa no mercado Meu Deus Eu não aguento mais jogar desde M500 mano Toda hora mano Toda hora Mano Eu falei pra não cair Eu vou cair na venga também Brincadeira viu Tá tirando Aí ó Morri no soco mano Ué 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 Chega com checa Balança essa perereca O meu nome é Duny Bonzi E eu tenho uma pesca Não O cara com 90 de dano Quer falar digno Aí seu comédia O que que cê tá falando aí Eu tô falando no... Eu tô falando que você tá ouvindo Tá louvando Tô abando ou No RJ aqui Pra cê ver ué Pega o malandro cebola do bicho, b**** Hum, que engraçado, eu sei Obrigado, obrigado Eu já pensei em fazer instantábil Mas, falta uma iniciativa Ai caramba Ai O cara que é muito ruim quer falar de nós No RJ daqui, o B13 e o B12 pegam vocês na hora Ah, caralho Ah, caralho Esse cara é boa Além de ser mentiroso, é comediante É verdade que quando você vai na doceria Você pede o malu o cara só com uma arma pra você Você tá tirando comigo, mano É possível Mano, eu falei pra não cair, velho Você me ouviu não? Não, não cair, velho Não cai Você tá tirando comigo, não é possível Olha lá, caralho, eu tô sozinho aqui Ui, eu achei que fui sozinho Não, bebê, você ficou de lado O papo é com eles Tô com o Berrante, amor Mas você não é um malandro Por que você não matou os caras? Não, você tá tirando comigo, velho Dei dois capas, não marcaram Ah, vocês morreram Aí, mano, não morre não, hein Não morre não E morreu Esse cara tá me tirando É possível, velho O cara com 90 de dano É claro, mano Vocês morrem primeiro aí Deixa sozinho Eu sou de Minas, velho Eu já fui pra Minas Mano, aqui é o certo pelo certo, entendeu? É poucas ideias Aí não tem papo com com comédia, não Então você já tem que mutar, então Mutar, mano, que é o jogo de falar Então eu vou te mutar aqui Ah, não aguentou? Não aguentou? Não é jogo de falar É jogo de atirar É, então Só que as pessoas falam Bebê, depois não é conversa Caralho, o maluco é brabo Porra Não, 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 não Bebê, você nem tem intimidade com mim O cara jogou aonde, primeiramente? Segurar a emoção Ah, mentira, o cara tá muito miado Nunca fui pra Europa Ah, você já foi, né? Só o cara Quando é assim Eu já bati uma pelada com o Neymar, meu parceiro Ah Eu já bati pelado com ele, certo? E aí? Ah, eu também Soltar o freio é bom, hein? Ô, já caiu de novo, mano Cês tá atirando comigo, véi Soltar o freio é bom Sabe o que que é Se você sabe o significado de ruxar O cara é com Brincadeiro com o cara, viu, mano Os caras só morrem, véi Que parião Olha, eu vou ter uma sensação desse Não sei como é mestre Os caras com medo demais, véi Se segurar mais o freio e acelerar faz drift, hein? Eita, nossa, parece o Black Está bem, eu Cara, eu até já lembro do Do bagulho que passou do Black Que eu não regedi Eu falei desde o começo Desde lá pra 2018, 2019 Mano, cês tá atirando com a minha cara, véi Não importa quando eu tô falando, não, parceiro Eu tenho a postura Que postura, rapaz? Pô, dá licença e tenha postura Postura Ninguém aqui é moleque não, meu parceiro Vamo aí Tô no RJ aqui, véi Segura a emoção e fiz a fofa aí Vou comer queijo, rapaz Vou comer queijo Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco Pô, cara, já sei sim, vamos ver Atravessando as ideias dos outros aí É um travesso mesmo aí Ah, atravesso Morre cedo, não sabe por fim É um travessando as ideias dos outros aí Ah, vai acontecer o quê? Não sei, vai fazer o quê? Ah, mano, o cara estourou o meu CR7 Mas é um fila da puta mesmo Deitei dois, rapaziada Até que enfim, né E você fez o quê? Fez a questão Aonde, Guedes? Aonde, Guedes? Dá pra salvar Deitei um, deitei um É agora, hein É agora, hein Agora você deitou a um Olha lá, o outro tá comigo Vou morrer também Vamos deixar ele jogar E morreu Ah lá, mano Deitei o cara, véi Ruxa Tá salvando, mano Os caras tá chapando aí Tem como salvar? Ah, não Os caras... Eu tô brabo Tô chegando, tô chegando Não fala Dei dois capas nele Deitei um O último acho que tá lá em cima, hein Que isso? É assim, mano É assim mesmo Tem que meter bala mesmo aí E você não faz nem isso Você é louco aí Joga, joga, vai sapada Joga, joga, vai sapada Joga, joga, vai sapada Nunca tirou um Você quer comprar a minha sense? O que esse cara tá falando, mano? Tô vendendo Se você quiser comprar... Esse cara tá ficando louco O que é mais? Aaaaaaah Vou botar o mouse aí pra ver se grita Aqui Que mouse, mano Que mobile, véi É, mobile mesmo Eu não precisava nem falar, né? Precisa nem falar Comete E você, Ken? Ah, não Não, não Ih, que coxiu Eu joguei a granada Batendo aqui na do gelo Tem cara aí, véi É, por isso que eu tô aqui Peraí, tem um aí Eita, porra Tá todo mundo aqui, Guedes Tem nada aqui, cara Aqui na nossa Caralho, véi Tem dois aqui Bora, 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 bora Deitei um Papo, hein Papo, hein Dá pra salvar, dá pra salvar Dá pra salvar Valeu Opa Fez alguma coisa Vai tomar no c***, mano Vai tomar no c*** Ah, mentira Que eu quero me matar aqui Vai cair o dedo se salvar, desgrama Não ganhou Depois aí, não ele perde e não sabe porquê Vai se f*** Tem que aprender, mano Vou fazer do meu jogo agora Vou levar os três Desgraça! Bora, só bora, só bora Tenta salvar na moita aí, rapaz Eu deitei um, deitei um, seu c*** Qual foi, mané? Só tem Cala sua boca, cara Cadê seu jogo? Com uma kill A lua cheia Clarei as ruas do capão Acima de nós O cara nunca falou com o menino Primeiramente Eu nunca falo com o menino O que você tá falando aí, menor? Não tô falando mesmo Fica quieta aí Essas palavras, filho Menor não Não, mais respeito aí Tô nega aí Primeiramente Ainda é do Rio de Janeiro Comunica, p*** Todo mundo calado aí Eu tô falando a moita Não dá pra falar Tão comigo aqui, hein Já c*** Ah, tá de brincadeira Ah, não é, hein, mano Não, como assim, cara? Como é que o I-5... Você tava de óbighetti? Ah, não, p*** BORA! Ruxa nos caras! Madô, cala a boca aí, mano Na moral Fala menos e faz mais Mano, o negócio do jogo, mano A bala come e o pipoco some, mano Que viagem é, tá, véi? É o certo pelo certo, mano Não, Vitor, não, 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 não Mano, ô, vem, vem com o squad Rapidão, rapidão, rapidão É mentira minha Vem cá, vem cá, vem cá Não, não Eu tô zoando com vocês Serão, 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 serão Não, não Tenha essa dúvida É vídeo canal, é sério, é sério, é sério É sério, é sério Vem com a rapida Doze segundos depois Vou botar zoando vocês, véi Eu tô com o canal do seu canal Eu tava com dor já, véi Eu tô com o canal do seu canal Eu faço vídeo de TikTok Eu tenho 170 mil no TikTok Aí no canal tem pouquinha No canal tem uns, tá chegando a mil Aí no outro canal Mano, é vídeo pro TikTok Aí eu falei assim, mano Eu vou pedir a traficante Com esses caras aqui Com a minha reação deles Aí comecei, mano Nossa, tá pesado demais, mano Não consigo ser de jeito, não, véi Aí depois você vê lá o canal Vai o canal aí, passa aí Só digitar aqui no TV Lá já aparece já Aí depois você vê lá, mano Vou editar o vídeo aqui Tamo junto, rapaziada Ficou pesado demais, mas vou ter que jogar Nossa, véi Falou, falou, falou Falou, mano, tamo junto